Fala galera, o que que fala? É o Lucas, tô aqui com o meu primo Carlinhos E aí galera, hoje não joga a Gwenny Galera, se inscreve no canal, vai tá aqui na descrição do vídeo, tem um 102 Se inscreva no canal dele pra bater logo a 200 inscritos, é a meta desse ano Vamos lá jogar Galera, também vai ter um vídeo de footdrap, eu não sei qual vai sair primeiro Mas vai ter um vídeo também de footdrap, eu versus eles, quem conseguir mais classificação Então ela fica ligada, porque quando acabar esse vídeo, nós vamos já gravar outro É igual uma televisão na passeio Vou até beber água logo Vai começar Tem que sobreviver dela, da velha Tem que sobreviver de uma velha maluca da cabeça Quem não sabe o nome desse jogo, vai ser o nome, vai tá na descrição E o link também vai tá O link do aplicativo vai tá aqui na descrição E o link vai ser da Play Store Nossa Senhora Aqui a velha Aqui a velha Vocês viram a velha, né? Vocês viram a velha, né? Cadê a velha? Cadê a velha? Eu quero mostrar a velha de perto Tá ali a velha Tá ali nas pernas da velha? Tá ali no vestido da velha? Tá ali no vestido da velha? Oi! Tudo bom? Tá ali no vestido da velha A velha é cega, galera A velha é cega, mas escuta bem, viu? Cada varanda que eu fizer, ela rai Vou tomar trepe Pra onde é que você vai, hein? Ó, deu certo, deu certo, deu certo Deu certo Ela derrubou o bicho pra mim Valeu, Granny Valeu, Granny Que era pra eu sair Vou dar uma olhada na Granny Vai avisando que eu não sei jogar Quem sabe é o Lucas Galera, eu não sei que carro que eu joguei A primeira que eu joguei foi hoje Agorinha, não foi o quê? Agorinha, foi há pouco tempo Tá, eu quero conseguir o replay Ah, tá com ele Ó, tô com um chocolate branco É? Com Tô aqui Na cozinha Pausa o vídeo Galera, eu pausei o vídeo aqui Mas nós vamos continuar Se você escutar essa música aqui é porque eu tenho O Anilson aqui tá tocando música Que é chato pra caralho O nome dela é Tiozinho Vala, meu Deus do céu Eu não percebi não Eu não percebi ela não Vai, agora é a vez de Carlinhos Seja bem que eu não sei jogar Viu, galera Sou iniciante Joguei, a primeira vez que eu joguei foi Agora faz uns dois minutinhos E eu também não tô entendendo nada que ela tá falando Eu vou pegar isso daqui Porque eu acho que é isso aqui Que na minha vez ela Ela trancou, será? Lucas Ela tá aqui, Lucas Eita Escondi Carlin Se eu não vê ela é cega Galera, se ela não vê é cega Eu tava de costa pra ela A colher encantou, Galera A colher quebrou Eu queria que eu vá pegar Vamos ver onde é que ela tá, ela tá aqui que ela errou Onde é que ela tá lá? Eita Ah, ela me matou Só foi chegar, galera Pega Galera, eu tava na porta ela Ah, entortou De novo Olha Agora nós estamos no dia 3 Hoje é dia 3? É, dia 3 No jogo? Sim, no jogo A vida real eu acho que é hoje é 13 14 14, porque antes foi 13 Trancada Trancada Agora Todinha agora, galera Tem mais jeito não Vai ter que apertar aqui na... não ferra Agora Vou botar um pouco de balanquinha aqui Galera Mas acho que eu vou botar agora Ixi Galera vai ter o FUTDRAFT, meu parceiro É sem massa, viu? Quando acabar os 5 dias vai ter o FUTDRAFT, tá? 5 dias não, né? Ah, no jogo Ah, no jogo Esse é o último dia E depois a gente vai acabar E a gente vai gravar outro Mas galera Um Pepsi Eu morri... E esse foi o vídeo E se você gostou Deixem o like, se inscreve no canal, e... FUU超